Fazer o seguinte, meus amigos, vamos trazer mais um convidado aqui, o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense. Está conosco para nos ajudar a entender esse panorama. Professor, bem-vindo, boa tarde. Já te abro com uma pergunta. A gente tem uma reportagem aqui do nosso site que vem da agência Estadão Conteúdo, de que a Polícia Federal espera os Estados Unidos para decidir se incrimina Bolsonaro e aliados pelo uso do certificado falso ou dos certificados falsos de vacinação. O delegado é o Fábio Schorr, ele indicou, indicou também que aguarda informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para identificar se o grupo usou os certificados de vacinação ideologicamente falsos para entrar no país. Segundo ele, a eventual confirmação pode configurar novos crimes. É isso então, professor. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Ricardo. E a todas e a todos que nos acompanham no Wall News. É, de fato, agora a participação do sistema norte-americano é importante para que se complemente a produção das provas pela Polícia Federal no Brasil, porque houve uma transnacionalidade nesse percurso, nesse talvez que possamos chamar de intercrímenes, o caminho do crime que pode ter, portanto, perpassado a fronteira do Brasil para atingir também território de nação estrangeira. Então, por hora, Diego, aqui no Brasil, o termo de indiciamento, e apenas para lembrar, o indiciamento é aquela fase da investigação em que, na sua conclusão, o delegado de polícia, a autoridade policial, ele, com base em todas as provas coligidas pela própria polícia, decide se deve ou não, se aquele indivíduo poderá ou não ser considerado responsável por aquele ou por aqueles crimes. É claro que o delegado não tem poder de acusar ninguém. Quem faz isso é o Ministério Público, mas ele pode indiciar. E, até o momento, indiciou por crime do artigo 313-A do Código Penal, que é o crime, Diego, de inserção de dados falsos em sistema informático, e também por crime de associação criminosa, do artigo 288, por conta da participação de outras pessoas que estariam ou estarão envolvidas nessa consertação criminosa. Mas, nesse momento, a participação do aparato de investigação americano, da polícia americana, é fundamental para dizer se ele usou o documento lá fora também. E, até devo falar, devo adicionar, Diego, que, a depender dos fatos, então, eu não posso aqui taxar uma resposta, porque nós dependemos de mais informações, mas, a depender dos fatos, ele poderá ser considerado em curso, em crime praticado em território americano. Sujeito, portanto, a investigação e possível processamento judicial nos Estados Unidos da América, porque cada estado é estado soberano. E, se ele praticou crime nos Estados Unidos, o poder judiciário norte-americano tem competência para processá-lo também. As investigações vão transcorrer mais e nós teremos mais elementos para falar melhor sobre esse aspecto. Doutor Gustavo, hoje já a imprensa noticiou que o Bolsonaro pode ser processado nos Estados Unidos, que lá é crime entrar no país com um documento falso. Isso já está aprovado. Ele usou o documento falso para entrar no país. Esse crime lá, porque aqui no Brasil, o professor Maior Obispo disse que ele pode pegar 15 anos de prisão por esse crime. Nos Estados Unidos, o senhor sabe qual é a pena? Bom, nos Estados Unidos, Ricardo, nós temos o que eu costumo falar, uma federação de verdade. Nos Estados Unidos, nós temos competência federal para legislar em matéria de direito penal e competência estadual. O que acontece nesse caso em específico? Como se trata de ingresso no território da soberania norte-americana e não propriamente um crime que lá se chama crime estadual restrito aos limites territoriais de um dos Estados-membros, é um crime considerado de maior gravidade. Então, nos Estados Unidos, Ricardo, ele pode tanto sofrer sanções criminais de reclusão que pode chegar a mais de 10 anos de reclusão, porque se trata de algo considerado muito grave. Vamos aqui levar em conta que, inclusive, o discurso que o Partido Republicano faz com muito entusiasmo, com muita verde, é o de controle de fronteiras, porque os americanos têm muito esse problema de ingresso de estrangeiro em seu território sem documentação ou com documentação falsa. Então, isso é considerado um ato de altíssima gravidade nos Estados Unidos da América. E, conforme dito, se nós temos 15 anos somados de pena aqui no Brasil, pelo que chamamos de concurso material de crimes, Ricardo, ou seja, somatório de crimes e penas, não se trata da absorção de um crime pelo outro, mas somatórios de penas decorrentes de crimes distintos. A depender do que o Ministério Público compreender, isso poderá ir além de 15 anos. E eu explico por quê. No termo de indiciamento, a Polícia Federal considerou presente a associação criminosa do artigo 288 e também o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, que é um crime até novo na legislação penal, Ricardo, porque, no tempo em que o Código Penal foi promulgado, lá em 1940, durante o Estado Novo do presidente Vargas, ora, a tecnologia de informática não existia. Então, o crime do artigo 313-A, que é esse crime de inserção de dados falsos em sistema eletrônico, é um crime novo. Somando esse crime ao de associação criminosa, poderemos chegar a uma pena alta. Mas se se entender, e o Ministério Público terá o poder para mudar a capitulação do que a polícia investigou, acusando com outros crimes, se se entender também pela ocorrência de crime de falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal e também por crime de uso de documento falso do artigo 304, se, porventura, o Ministério Público entender pelo concurso material de todos esses crimes, o que eu não acredito, isso pode chegar acima de 20 anos de recusão por esse fato exclusivamente, considerando a possibilidade mais grave, naturalmente. Então, nós vamos ter que aguardar também o quê? o que será dito pelo Ministério Público na peça acusatória, porque até o momento estamos apenas em fase de investigação. Daqui a pouco o Ministério Público poderá acusá-lo e, se o acusar através de uma peça chamada denúncia, o Poder Judiciário poderá instaurar a ação penal, se receber a denúncia, processando-o e julgando-o, chegando a condená-lo ou absolvê-lo. Então, nós temos essa variação entre a absolvição e condenação. E condenação, possivelmente, em concurso material com todos esses crimes.